E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos continuar a nossa linha de unboxing dos produtos lançamento de Magic The Gathering. E agora nós temos aqui os decks Planeswalker, né? Nós temos duas opções aqui, do Donri, que é esse rapazinho aqui meio punk, e do Dolvin, que é esse rapaz aqui um pouco mais sábio, vamos assim dizer. São decks Planeswalker, o público-alvo desse deck, eu sei que muitas pessoas vão já chegar criticando e tudo mais, mas isso daqui é pra jogador iniciante, cara. Ele vem com Planeswalker garantido nesse deck inicial, ele vem com algumas cartas que tem a sinergia aqui pra você aprender estratégias básicas do Magic The Gathering, mas não, não vai vir coisas meio que mais voltadas pro lado competitivo em si. Mas esse vídeo vai ser útil pra você saber a real lista de cartas que vem nesses decks aqui, se você quiser ver de uma forma mais prática, claro, que eu vou estar te mostrando em vídeo. Dentro, além do deck aqui de 60 cartas, cada pacotinho desse vem com dois boosters. Então, um booster aí da coleção 9, eu imagino eu, que deve estar custando em torno de R$18, pelo menos, se não me engano, esse é o preço que tá vendendo aqui em Goiânia, isso pode variar aí da sua cidade ou outra, tá? Então, Lealdade em Ravnica lançou agora, lançou ontem, eu espero que você esteja vendo esse vídeo aí no sábado e tudo mais, mas fica aí pra todo tempo, tá? Vamos lá, hoje aqui nós temos, eu vou começar pelo deck do Dolvin. Aqui dentro tem uma coisa legal que vem o código para o Magic Arena, tá? Então, isso daqui é uma coisa bem da hora, porque às vezes os produtos, quem tá meio que de outros meios, tá acostumado a vir algum código pra você ganhar nas versões digitais do jogo que você tá acostumado, aqui no Magic The Gathering, sim, isso acontece, tá? Aqui nesses decks de Planeswalker vai vir um código aqui pra você ter essas cartas dentro do seu Magic Arena, que são cartas que, pra você que é colecionador, eu acho que esse deck, ele pode ser o seu público-alvo, tá? Você que é colecionador, porque essa carta Planeswalker, ela só vem aqui, na coleção tem um Dolvin, sim, talvez eu tenha, parece que eu falei, eu cometi esse erro no meu vídeo de unboxing da Buster Box, que inclusive eu te convido pra você assistir, mas lá tem um Dolvin que é uma carta diferente, não é o mesmo Dolvin que vem aqui, tá? Ele é só a mesma criatura e tudo mais, mas os efeitos da carta são totalmente diferentes, não é apenas uma arte alternada. Eu tô aqui desmembrando esse deck pra gente poder aqui dentro, vem só um plásticozinho, como vocês viram. Vamos que vamos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esse Planeswalker foil bonitaço aqui, pra vocês terem noção do que a gente tá falando. Dolvin é arquiteto da lei, Planeswalker lendário, tá aqui os efeitos dele. É, não é tão, né, as versões que vem na Buster Box, nos boosters convencionais, com certeza, são versões de cartas melhores, mas aqui é uma foil Planeswalker garantida, né, cara? Então isso daqui, show demais já da conta. É isso. Partiu, vamos agora conhecer a deck lixa aqui do Dolvin, dentro dessa deck box até bonita aqui, né, tudo mais. Aqui dentro vão ter as 60 cartas e os dois boosters, e eu espero que o código para o Magic Arena em algum lugar. Aqui dentro da caixinha não tem mais nada. Aqui tem o deck lacrado. Aqui eu tenho os dois boosters. E aqui eu tenho... Ei, antes de você, jogando com o deck, blá, blá, Magic Arena. Cara, ei, antes de você jogar, jogando com o deck, termos importantes. Esse deck vai trabalhar com voar, vigilância, adendo. E é isso aí, da cor branca e azul, né? É um deck de azoros, né? Acenda a centelha da grandeza, cara. Isso daí. Aqui atrás nós, aparentemente, até o momento ainda não... Ainda não tem nenhum código. Provavelmente esteja dentro do deck ali lacrado e tudo mais. Aqui temos o Ajani, cara. O Ajani é o meu personagem Magic favorito, cara. Eu gosto muito desse leão, viu? Que textos básicos para você que está totalmente iniciante no Magic. Isso aqui é os meus dois boosters, né, de Leodade e Ravnica. Para você ver que é bem interessante, porque a linguagem aqui é para falar com iniciantes mesmo. Então isso daí é muito da hora. Cara, aqui tem um código aqui no final desse deck. Será que vai ser o meu código para ganhar o deck no Arena? Aí você vai falar assim, tio Sam, vou pegar o seu código se você mostrar no vídeo. Cara, não vai porque eu vou ter usado antes, né? Quando você ver esse vídeo aí eu já vou ter feito. Olha só, aqui temos algumas cartas meio que de regras de jogo. Ataque e bloqueio, regras básicas aí mostrando. Como conjurar mágicas, explicando aí regras básicas. Descubra mais em Learn Magic dentro do site da Wizards. Ok, no seu turno. E aqui está o código. Realmente existe então para você ganhar. Traga seu deck para o MTG Arena. Então com esse código aqui vai ganhar esse deckzinho lá no Magic Arena. Aqui com formatos populares de Magic. Explicando o formato padrão, Booster Draft e Commander. Commander ainda não tem lá no Magic Arena. Inclusive algumas pessoas colocam como um único defeito do Magic Arena em si. Eu não sei que eu... Para mim tem que ter muita informação, muitas cartitas para jogar o Commander. Apesar de eu entender que é um formato totalmente divertido. Bom, a lista desse deck é... Formação Inquebrável, para não perder muito tempo aqui para vocês já saberem o que realmente vem. Círculo da Veracidade. Dispensa de Dolvin. Outra dispensa de Dolvin. Um Pegasus de Concórdia. Caracal Espreitador. Espírito das Torres. Mais um Pegasus. Mais um Pegasus. Veterana do 10º Distrito. Portador do Frio. Não é esse. Mensageira do Senado. Dragonete do Vendaval. Algumas cópias. Cavaleiro Arbitro Azorius. Encarcerador de Elite. Várias cópias aí desse Encarcerador de Elite. Três. Autômato de Dolvin. Autômato de Dolvin. Temos aqui o Portão da Guilda Azorius. Portão da Guilda Azorius. Várias cartinhas comuns. Nada de tão expressivo assim. Várias planícies. Várias planícies mesmo. Várias ilhas. E aqui no final nós temos o Zelo do Encarcerador. Três cópias. Julgamento Sumário. Duas cópias. Código de Restrição. Duas cópias. E pra finalizar. Uma visão da Esfinge. Bom. Esse daqui é o deck do Dolvin. Tá? Vamos agora fazer a parte divertida. Né? Que vai mudar do meu produto pro seu. Até aqui. O seu código obviamente vai ser um código diferente. Tá? Mas o seu deck vai vir idêntico ao meu. Vamos então para o unboxing aqui. Desses dois boosters. Que aqui é a parte que vai ser diferencial. É onde compensa você comprar esse deck. Porque cara. Vai vir dois boosters. Pode ser que você esteja no dia da sorte grande. E vamos ver se esse dia. Inclusive é o meu aqui. Inclusive é ao vivo. Eu mudei o suporte da câmera. Não sei se vocês viram. Porque pra mostrar esse tipo de produto. Que é um pouco maior. Eu gosto de fazer um unboxing da caixa mesmo. Pra você ter um pouco mais de presença. Quando é booster box. É um booster box. Vão ser vários boosters abertos. O tamanho do booster é pequeno em si. Como a gente tá vendo aqui. A parte importante dele. Mas aqui eu gosto de aumentar um pouco mais. E agora esse suporte balança um pouco. Então peço perdão aí. De vez em quando eu bato nele mesmo. Essas cartinhas comum aqui. Eu vou passar um pouco mais rápido. Porque eu já mostrei muitas delas. No meu vídeo de booster box. Tá? Unboxing da booster box. Então se você puder passar lá. Eu até agradeço. Infiltradora de portões. Como em comum. Alerta máximo. Uma marca da sentinela. E tiramos a heroína do primeiro distrito. Como rara. Eu acho que não é uma rara muito interessante não. Tiramos aqui o portal da guilda Rakdos. E uma token de goblin. Ah. Guerra da centelha. Pois é. Acho que no vídeo anterior. No da booster box. Eu falei assim. O que que é isso? A guerra da centelha. Eu não sei o que é esse negócio. Aí eu entrei. Pra ler. Cara. Simplesmente a coleção nova de Magic. Tá lançando agora essa. Lealdade em Ravnica. Mas. A guerra da centelha. Já tá vindo aí. Daqui três meses. Bom. Temos aqui o orador exaltado. Que vai ser provavelmente a grande treta aí contra o Nicobolas. Né cara. É uma história aí que eu acompanho. Acho da hora. Vamos aqui com as comuns. A gente vai passar elas um pouco mais rápido. Olha só. Iluminar o palco. Foda. Foda demais essa carta. Tô jogando muito no T2. Engenheiro da Espiral. Nem sei se é no T2, cara. Talvez às vezes no Monohead no geral, viu? Essa carta é muito boa, véi. Deu um gás pro Monohead absurdo. Eu não conheço muito os outros formatos, sendo bem sincero. O Scar no Macabro. E aqui eu tirei um Esqueleto da Sargeta. Não conheço sinceramente essa rara. Um token de espírito aqui. E o produtinho ali do booster das tokens em si. E agora nós vamos para o outro deck de Planeswalker. Que normalmente tem um por coleção, só arrumar o foco. Estamos aqui com o Sr. Donri. Mais um deck aí de 60 cartas pra nós. Eu vou abrir aqui de novo da parte de cima. Que parece que abrir aqui por cima da primeira vez deu bom. Vamos continuar por aqui pra ver se continua dando bom também. Parece que tá dando bom. Só a iluminação aí que de vez em quando a minha mão passa na frente do único feixe de luz, né? Que teria aí pra fazer o rolê todo. Vamos descartando aqui. A cara também aqui meio presa. Ok. Só pra frisar. O Donri, ele sai na coleção, tá? Esse Planeswalker. Porém, ele com essa habilidade, com esse texto, foil, com essa arte. Ele é exclusivo desse deck de Planeswalker, beleza? Então, você que é jogador iniciante, eu acho que é uma ótima oportunidade de você iniciar jogando o Magic. E pra você que é colecionador também, o que que custa, né, velho? Pô, eu acho uma massa os Planeswalker. Eu acho mó da hora. Eu queria ter uma coleção com vários Planeswalkers diferentes. Eu teria todos esses do deck. Porque eles são totalmente lindos, né, velho? Foio e tudo mais. É bem da hora esse daqui. Donri. Ok. Vou tentar iniciar essa coleção, né? Vai que cola. Vai que dessa vez eu consigo. Tô aqui deixando o deck cair. E aí, Tio Sam, que mão de alface é essa? Péssimo goleiro. Vamos lá. Tô abrindo aqui. Já vou deixar os meus dois Boosters separados. Ah, mas aí você vai ensinar como é que joga com o deck? Não. Porque aqui... Porque aqui vai ter meio que esse guia aqui. O pessoal me ligou no telefone, peço perdão. E aí, antes de você jogar, eu gravo com o celular. Vocês estão vendo aqui na minha frente, aqui na cara. Então tá aqui, ó. Jogando com o deck, termos importantes, atropelar, ímpeto, tumulto. Então, qual que é a modalidade do deck? O que o deck espera fazer aqui e tudo mais. Bom, temos aqui o que são Planeswalkers. Mais uma vez e tal. Eleve o nível da sua coleção. Tá fazendo propaganda aqui do Deck Builder's Toolkit. Que eu acho também que é uma coisa bem legal pra novatos. O manual é literalmente o mesmo. Só que vocês viram que é diferente de deck pra deck, né? Então, o deck que você comprar, ele vai te dar um mini tutorial de como jogar com esse deck. Sem dúvida alguma, que eu vou começar de trás pra frente de novo. Só pra ver aqui o nosso código. Temos aqui, ó. Formatos populares de Magic, padrão, booster draft. Tá aqui já o nosso código. Pra ganhar o deck no MTG Arena. Não tentem usar esse código, viu? Eu já tô adiantando. Não tentem. Vocês vão passar raiva, porque eu já vou ter colocado ele na minha conta. No seu turno, que é o que você pode fazer. E aqui, descubra mais sobre Magic. Vamos agora logo pra decklist do senhor... Donri. 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 Temos aqui o Pioneiros do Arrastamento... Arrasamento final. Vitral. Nondorog. Nondorog. O Xamã. Tigrinhos. Tigrinhos. Goblin. Mais Xamã. Muitas girafinhas ali. O bichinho aqui. Do vídeo ali, desexplicando. Inclusive, o Tumulto em si. Cara, esse Goblin Zurtá... Eu acho que essa carta aqui é boa, hein, velho? É uma carta interessante aí pra você que joga de Gru. Eu acho que é uma carta legal, porque aí é incomum e vem três aqui no deck, né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que essa carta tá usando nas listas aí mais competitivas que eu dei uma passada aí vendo. E aqui nós temos várias montanhas e várias florestas. Aqui no final a gente tem ainda a Ira Ardente, a Força Pedregosa, Fogo da Fúria e é isso. Basicamente, então são decks relativamente simples, mas eles fazem um sentido e eles têm um certo equilíbrio. Não vai pegar o seu deck construído pra jogar com o seu amigo que tá começando a jogar, né, velho? Então, se o seu amigo comprou um deck desse, sabe? Pô, pega o outro deck que o seu amigo não comprou e joga com ele, entendeu? Treine juntos, cara. Em partidas equilibradas e vai ensinando pra ele as regras do Magic aos poucos, sabe? E ainda de quebra vocês vão ganhar o código aí, vão ter chance de abrir booster e vão poder ganhar isso daí no Magic Online. E você, na Magic Arena, desculpa, Magic Online não. Magic Online é outra coisa, né? Outro programa, inclusive. Outro jogo. Bom, temos aqui os dois boosters e aí você ainda tira a sua loteria do dia, né, cara? Hoje eu tô no meu dia de sorte. Será que hoje eu vou abrir uns boosters fera? Aí fica por socorro. Vamos ver se o booster aqui do Dory vem um pouquinho melhor do que o booster do Dolvin. Meio complicado, né, o nome desses Planeswalk. Era mais fácil quando era Gideon, Chandra, Geis. Olha aí a Teromandra. E abriu uma mítica aqui, Vorm Devastador. É isso. É um Vorm, literalmente. E abriu um portão da guilda Orzhov Foyle. E outro portão da guilda Gru. E aqui eu tenho um fichinho. Bom, tirou a mítica dentro do deck, né, inicial. Larvemente interessante, vamos assim dizer. Vamos lá. Temos aqui um gatinho. Olha só o Peticionários Persistentes. Isso aqui eu queria ter falado na minha booster box, não falei, né, velho? Essa carta aqui você pode usar mais de um set. Eu achei engraçado a galera montando uns decks, tipo, 20 ilhas e 40 cartas dessa, sabe? Tipo, dá uma olhada no texto dessa carta. Se faz algum sentido pra você, se realmente, sei lá, contra um controle da vida, você não consegue ficar bem com isso daqui. Eu acho que é interessante isso daqui, viu? É boa a brincadeira, pelo menos a brincadeira. Tente, tente. Se você tiver condições, tente. Vamos lá. As incomuns. Alerta máximo. Temos o Aperfeiçoamento Biogênico. Carta interessante. Corrente Celeste. E... E... A Níquia dos Costumes Antigos. Tá aí, pros deckzinhos de Gru. Deve ser levemente interessante, né? 5, 5. Você não pode congerar mágicas que não sejam de criaturas. Ok. Toda vez que você virar um terreno para gerar mana, adicione uma mana de qualquer tipo. Entendi. Vamos que vamos. Tá aqui uma token de terreno. Abriu um booster box. Acredita que eu não tirei nenhum... Eu tirei uma token de tesouro. Token de tesouro. Essa daqui é a segunda que eu tiro. Das tokenzinhas. Eu tô dando uma olhada nesses lances aleatórios todos. Bom, pessoal. Esse foi o meu review. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre do que se trata esse produto. Que tenha talvez iluminado ou tirado alguma dúvida sua visual de se esse produto é realmente o que você tava pensando que é. Tá? Eu acho que ele, pelos dois boosters, sabe? Ele meio que se torna compensável. É... Junto com os Planeswalkers foil, tá? É uma coisa interessante. Bom pra colecionador e bom pra iniciantes. Se você realmente já é um pouco mais avançado no Magic, acho que você pode passar um pouco longe desse produto. Não é muito do seu interesse. Mas, se você quer ver mais produtos da coleção nova de Magic, sempre que houver novos lançamentos de Magic, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal. Também vai ter algumas gameplays de Magic Arena. Claro que voltado com o público mais casual, que de acordo com o meu nível que eu for subindo, eu vou explicando pra vocês. E vocês automaticamente vão melhorando junto comigo. Às vezes também, você que sabe muito mais, você pode acabar me ensinando também nas gameplays. Tá tudo bem aí como comunidade, tá? Mas se você que não aguarda aí, pode se inscrever no canal que vai ter mais vídeos de Magic por aqui, beleza? Bom, espero que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Browfish dos Brothers pra encerrar. Não esquece de deixar o seu like e se inscreva no canal, hein? Valeu demais! Woo!